Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, vamos explorar mais de The Witcher 3 e conseguirmos uma das armaduras mais pedidas por vocês que estão começando o game agora. O traje da escola do gato, a armadura felina, né? A escola do bruxo e tal. Pessoal, muito massa! Vale a pena correr atrás e espero que vocês curtam, tá? Mas antes, já desce o poder máximo no botão do like pra ajudar o Liu no trampo que a gente faz aqui com tanto amor, né, meu? Se você ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva hoje e seja um membro ativo na comunidade do canal. Bom, galera, o traje da escola do gato é um dos mais requisitados no game, um dos mais usados pelos jogadores e vou trazer pra vocês todas as suas versões, assim como das outras escolas também, tá? Primeiro eu tô fazendo vídeos só da primeira versão, né, da escola base de cada um, até chegarmos a grão-mestre de cada um também, tá? Pra encontrar o primeiro diagrama da escola, que seria, no caso, o diagrama da espada de aço felina, vem comigo, cara! Ele vai estar em um baú, no subsolo de uma torre em ruínas, exatamente neste ponto da região Velen. Chegando lá, pessoal, use o sinal ARGE pra arrebentar com a porta do lugar. Assim que você entrar, desça até o subsolo e lá no baú em destaque, faça o seu saque! Assim que você pegar o diagrama e ler, né, o livro que vai encontrar no mesmo lugar, você vai ter acesso à missão de nome e tradição dos bruxos, equipamento da escola do gato. Aceite a missão e automaticamente, no mapa do jogo, vão surgir três pontos dos quais nós teremos que explorar, tá? Vamos fazer da esquerda pra direita, beleza? Nesse primeiro local em ruínas, de nome Est-Tayar, acho que é isso, vamos encontrar aí alguns cavaleiros, mas não são inimigos, tá? Siga exatamente o caminho que eu vou fazer pra terem acesso ao diagrama da espada de prata felina. Show! Agora vamos pro segundo ponto marcado no mapa. É uma caverna, pessoal. Assim que entrarmos, vamos ter que enfrentar um golem, tá? Derrote o danado pra ficar de boa no lugar. Se continuar adiante, você vai se deparar aí com uma porta trancada. Voltando, olhando pra trás aí e seguindo o caminho de volta, vá pelo caminho que tem a sua direita, a direção à direita, tá? Continue até encontrar algumas estátuas em posições diferentes. Use o mecanismo ao lado delas pra girar cada uma dessas estátuas, de forma que todas elas fiquem aí olhando pro centro do círculo. Com isso, o chão vai se abrir. Mergulhe e mate com a besta os afogadores que vão estar te esperando. Acho que são três, se eu não me engano. No fundo, junto a um esqueleto, vamos encontrar aí a chave pro laboratório, caras. Sim, aquela porta trancada dá acesso a um laboratório, onde depois, lendo aí os livros que encontrar na caverna, você vai entender o que tá rolando ali dentro. Basicamente, né, estão fazendo aí testes em pessoas. E o resultado vai ser o que você vai ter que enfrentar assim que atravessar pela porta. Pronto. Assim que você derrotar o Kian maluco, basta você pilhar o baú ao lado pra ter acesso a todos os diagramas da armadura felina. E olha só que coincidência. Aqui também temos uma espada lunar, caras. Aquela que eu já mostrei no canal aqui em vídeo pra vocês. Bom, vamos lá. Perfeito. Agora, o último ponto que nos dará acesso ao diagrama da besta felina. Ela vai estar em um navio destruído, galera. Desça, né, o seu compartimento inferior pra pilhar o baú correspondente. Estouro! Agora, com todos os itens em mãos, você precisa encontrar um armeiro, né, e forjar cada uma das peças. Os itens pra forja, vocês podem encontrar no próprio armeiro, ou mesmo desmontando itens que você possa ter aí no seu inventário, beleza? Tá aí, caras. Saca só que beleza é o traje da escola do gato, meu, e sua primeira versão. O que mais me agrada nesse set é a simplicidade, tá ligado? Sabe aquele lance de menos é mais? Então, eu curti, tá bem legal. Eu vou passar rapidamente o cursor sobre os atributos, tá, porque se for detalhar cada um deles, o vídeo vai se estender muito de forma desnecessária. Mas vocês podem ir pausando, tá, pra conhecer certinho o que cada peça tem de bacana. Asseguro a vocês que estão começando agora, né, que sim, caras, este é um excelente traje pra fazer as primeiras aventuras aí com o Geralt no jogo, tá? Principalmente se você focar em ataque rápido, sua build, porque é um diferencial dessa armadura. Tem só uma olhada nos atributos finais, né, do traje no seu ápice, ó. Ataques fortes aumentam o dano de ataques rápidos por 5 segundos em 10% pra cada peça do conjunto. Ou seja, o set completo possui 7 peças contando com as espadas e a besta, né? Logo, o dano de ataques rápidos vão ter aí por 5 segundos mais 70% de dano. Interessante, né? Lembrando que isso aí somente quando o traje estiver no seu nível grão-mestre, tá bom? Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se por algum motivo não deixaram sua contribuição importante clicando no like, vamos! Ajuda a gente, firmeza. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo. Galera, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu! Ajuda a gente, firmeza.